O Saber Direito desta semana é com o professor Thales Andrade. O curso é sobre Direito Internacional do Comércio. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Olá pessoal, meu nome é Thales Andrade e no Saber Direito desta semana a gente está falando das regras do comércio internacional ou vulgo chamado Direito Internacional do Comércio. Estamos falando das regras do sistema GAT, do SACODO Geral de Tarifas e Comércio e nessa aula de número 3 falaremos explicitamente do chamado tratamento nacional ou paridade. A gente viu na aula de número 1 a regra básica da não discriminação e alguns critérios de similaridade entre mercadorias e isso vai ser usado para essa aula de hoje. Vimos também na aula número 2 a questão da discriminação. Quais são as exceções que permitem a discriminação em frente à cláusula primeira do GAT, a própria cláusula da nação mais favorecida. E a gente cuidou do artigo 24 do GAT, a própria cláusula de habilitação e vimos como se altera o imposto de importação no Brasil depois dessa estrutura normativa do Mercosul e do próprio GAT. Vimos que muitas dessas disposições acabam implicando na derrogação das leis nacionais como a Lei 3.244 de 57 e a própria Decreto-Lei 3766. Cuidando de tratamento nacional. O tratamento nacional, pessoal, talvez seja a regra mais aplicada, que mais afeta os importadores no Brasil ou os operadores jurídicos desse ramo internacional. E ela, inclusive, é muito interessante porque ela tem um traço constitucional. A gente consegue encontrar na própria Constituição, na parte de tributação, lá a gente vai ver o artigo 150, inciso 2, que cuida especificamente da questão da isonomia tributária. Então, a paridade tributária que a gente vai cuidar aqui é justamente garantir essa isonomia. Então, a gente vai olhar especificamente na aula de hoje, a gente vai cuidar do não discriminação de medidas internas, nós vamos abordar o tratamento nacional para tributos internos, que é o artigo 3º, parágrafo 2º do GAT. Vamos cuidar ainda do posicionamento de STF e STJ no tocante a esses tributos. Os tribunais superiores têm bastante, têm falado muito, inclusive, antes da própria OMC, a aplicação dessa regra, o que é muito interessante e é extremamente eficaz e excelente até em termos de manifestação política dessas cortes, de reconhecer os acordos do GAT no âmbito interno, e falaremos do tratamento nacional para outros regulamentos, mais especificamente do artigo 3º, parágrafo 4º do GAT. Então, via de regra, quando vocês escutarem tratamento nacional, a gente fala do artigo 3º. A gente viu, então, o NMF, artigo 1º, a gente viu o limite para tarifas consolidadas, artigo 2º, e agora a gente está fechando o último elo aí, artigo 3º do GAT, que é a questão do tratamento nacional. Qual que é a regra básica do tratamento nacional, pessoal? Regra básica, o tratamento nacional, diferente da cláusula da nação mais favorecida, ele cuida justamente de não discriminação, mais uma vez, mas agora não é discriminar entre meus parceiros comerciais, é discriminar entre o produto nacional e importado. E é por isso que o tratamento nacional, ele despenca, ele aparece muito no judiciário, muito frequentemente o governo é tentado a discriminar o produto nacional e o importado para proteger, para favorecer a indústria doméstica. E quais são as regras tão básicas que regem esse tratamento nacional? Vamos ver a primeira delas, olha só. Começamos com o artigo 3.2, o 3.2, mais especificamente a primeira sentença. O 3.2 do GAT, ele se divide na primeira e segunda sentença. A segunda sentença, muita atenção aqui, ela cuida de uma tributação de produtos, uma tributação dissimilar, não uma tributação em excesso, uma tributação que seja diferente, mas não estabelece qual é essa diferença, qual é o volume dessa diferença para que haja uma violação à segunda sentença. E ela fala ainda que a concorrência entre produtos não vai ser apenas de produtos similares, mas diretamente substituíveis também, diretamente competitivos. E a gente não vai cuidar dessa tributação porque não temos, inclusive, nenhum julgamento da OMC no tocante a essa parte. A mais poderosa do GAT, no tocante a tributos, é a primeira sentença. E a primeira sentença fala o seguinte, olha só. Os produtos de qualquer membro importados por outro membro da OMC não estão sujeitos direta ou indiretamente a impostos ou outros tributos internos de qualquer espécie superiores aos que incidem direta ou indiretamente sobre produtos similares nacionais. Então, novamente, o que eu quero dizer com essa 3.2, parágrafo segundo, primeira sentença, né? Qualquer tributação em excesso para um tributo interno, vejam que ele está falando um tributo interno, o que a gente tem? Vamos colocar nome aos bois, né? O que a gente tem um tributo interno no Brasil que também afeta a importação? Basicamente, a gente pode falar IPI e CMS. São tributos internos que têm, por exemplo, o IPI tem fato gerador a industrialização, a transformação substancial de uma mercadoria, no mercado interno, mas é também fato gerador do IPI, há uma vinculação com o desembaraço ou daneiro de mercadoria importada. O ICMS é a mesma coisa. Incide ICMS na circulação de mercadoria no âmbito interno, mas desembaraço ou daneiro de mercadoria importada também é fato gerador de ICMS. Olha só, então, o que o tratamento nacional vai nos dizer? Ora, você membro, você Brasil, nesse caso, ao aplicar um tributo interno, um IPI, um ICMS, você não pode dar um tratamento menos favorável para o produto importado. Você não pode, por exemplo, estabelecer uma alíquota superior ou uma base de cálculo superior ou algo que implique uma carga tributária menos favorável. Você tem que ter paridade nessa aplicação. Então, a paridade, a isonomia tributária, ela permeia o comando do tratamento nacional. Então, o artigo 3º, parágrafo 2º, primeira sentença, estabelece não discriminação de tributos internos em relação entre produtos importados e nacionais similares. Lembra que eu tenho, de novo, a ideia de similaridade vinculada aqui. E mais ainda, a questão do tratamento nacional é tão importante que também é regulamentada no Mercosul. Olha só, se a gente olhar lá, artigo 7º do Tratado de Assunção, que é o tratado fundacional do Mercosul e foi internalizado pelo Decreto 350 de 91. Olha só o que fala o artigo 7º. Uma redação um pouco diferente, ele diz o seguinte, em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado parte, no caso do Mercosul, gozarão, nos outros Estados partes, do mesmo tratamento que se aplica ao produto nacional. Então, se eu estou fazendo uma importação da Argentina e eu tenho um imposto, no caso, o IPI que incide também na importação, ele vem de um Estado parte do Mercosul, essa mercadoria, e eu concedo um tratamento de IPI para essa mercadoria similar nacional, tem que ser a mesma, a mesma alíquota, por exemplo. Digamos que seja 30% para uma máquina específica. O IPI que incide para essa máquina importada tem que ser o mesmo para essa máquina similar nacional. Então, paridade dentro do tratado de Assunção, vejam só. E mais, a Constituição em 88 traz uma espécie de tratamento nacional. Vejam só como ela é domesticada, essa paridade tributária, no nosso ordenamento jurídico. Artigo 150, inciso 2º da Constituição, fala o seguinte. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido o Estado, a União, o Distrito Federal e municípios instituir um tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente. Então, eu não posso estabelecer um tratamento desigual em contribuintes que estão em situação equivalente. Isso pode ser na importação. Por exemplo, eu, importador no Brasil, estou importando aquela mercadoria com uma alíquota X e um industrial no Brasil, que paga o IPI também dessa mercadoria, sofre uma carga tributária, por exemplo, diferente, mais benéfica. Ora, é um tratamento desigual? É. Agora, os contribuintes estão em situação equivalente. Vejam que a redação é diferente. O que seria equivalência entre os contribuintes? Se a gente analisar o 150, inciso 2, sob a ótica do GAT, do 3.2, primeira sentença, equivalente, pessoal, o importador está em uma situação equivalente ao fabricante do produto similar nacional. Vejam só, a gente consegue amarrar um com o outro e aí qualquer violação, qualquer excesso de tributação para o produto importado que dificulte, que cause um prejuízo, que dificulte, onere mais o produto importado frente ao concorrente nacional ou similar nacional, seria uma violação à regra de tratamento nacional. Então, lembrando, tratamento nacional é paridade de tributos internos ou gravames internos, de qualquer ordem, que incidam tanto no similar nacional como no bem importado. Tributos internos. Pois bem, aí vocês, por exemplo, podem pensar, olha só, digamos que vocês... A gente esteja falando agora de PIS importação e COFIS importação. E a gente tem PIS mercado interno e COFIS mercado interno. São tributos diferentes? O STF já disse que sim. Isso é muito interessante. Ela tem um nome muito parecido, mas o STF disse que são tributos diferentes. Inclusive, pessoal, a PIS foi editada no década de 70, a COFINS década de 90, leis complementares ainda, na época não se sabia se poderia ser por lei ordinária. O STF diz depois que pode ser por lei ordinária as contribuições sociais. E em 2004, para dar uma paridade na carga tributária, edita-se uma lei que faz nascer a PIS importação, uma lei ordinária que faz nascer a PIS importação e a COFIS importação, com o fato de gerador atrelado somente à importação, olha só. São tributos diferentes da PIS mercado interno, da COFIS mercado interno? São, o STF diz que é, são leis distintas, inclusive, fatos geradores distintos, bases de cálculos distintos. Ok, mas eu não tenho que ter uma equivalência? Como é que eu vou incluir a PIS importação, que é vinculada só à importação, não é um tributo do mercado interno, a COFIS importação nessa paridade? Aí o Gart tem a solução mais uma vez. Olha só, no artigo 2º, agora, parágrafo 2º, a linha A, ele fala em tributação equivalente. Fala especificamente o seguinte, que nenhuma disposição desse artigo 2º impedirá que um membro, a qualquer tempo, aplique no tocante a importação de qualquer produto, encargo equivalente a um imposto interno exigido de conformidade com o disposto no 3.2, ou seja, o tratamento nacional sobre um produto nacional similar a uma mercadoria com o qual o produto importado tenha sido fabricado no todo, em parte. O que ele está falando? Que Brasil, por exemplo, não pode ser impedido de inserir um tributo, um encargo equivalente ao que já existe no âmbito nacional, desde que respeitadas as disposições do 3.2, ou seja, paridade. O Brasil vai lá, justamente baseado no artigo 2º, parágrafo 2º, a linha A do Gart, cria a PIS importação e a COFIS importação para dar uma paridade na carga tributária. Ora, se o Brasil não fizesse isso, pessoal, como que seria resolvida essa situação? Ele teria que tirar a PIS mercado interno e a COFIS mercado interno, porque ele estava, ao não ter um encargo equivalente na importação, favorecendo a importação, concordam? Porque a importação não pagava PIS e COFINS, a importação não tinha como fato gerador PIS e COFINS, só o cara que industrializava no mercado interno. Então, por equiparação, para dar uma equivalência na carga tributária e, claro, garantir isonomia, eu vou buscar criar contribuições equivalentes que têm fato geradores somente atrelados à importação. Esse é o caso da PIS importação e da COFINS importação. Então, vamos ver a primeira pergunta da aula de hoje. Essa é uma pergunta que é a pauta do dia hoje. Temos no Brasil um programa implementado que se chama Inovar Alto. O que é o Inovar Alto, pessoal? É um programa criado pelo governo federal justamente para atrair montadoras, para tentar industrializar mais no Brasil veículos, automotores. E como que foi desenhado, arquitetado esse programa? Ora, ele vem justamente ali, começa a ser criado mais ou menos em meados de 2011, em 2012 ele é convertido em lei e justamente ele fala o seguinte, olha, montadoras brasileiras, as montadoras que se instalarem no Brasil vão ter uma redução de 30 pontos percentuais no IPI vinculado à importação. Ou seja, as montadoras que vierem para o Brasil se instalar, elas vêm cumprir etapas de fabricação no Brasil, você pode eleger dentro de um leque, dentro do programa, eu tenho, por exemplo, 10 etapas de industrialização. A empresa pode escolher cinco delas, quero fazer chassi, carroceria, pintura, funilaria, colocar caixa de transmissão nos veículos, vidro, tapeçaria, são vários itens de produção dos veículos e aí você consegue se habilitar no programa Inovar Alto e assim gozar da redução de 30 pontos percentuais no IPI vinculado à importação. E o contribuinte que não seja montadora, o contribuinte que está em uma situação de importação também equivalente, que não tenha uma fábrica e não esteja habilitado no Inovar Alto, ele consegue se aproveitar da redução de 30 pontos percentuais também no IPI vinculado à importação? Não consegue. E aí você já começa, opa, peraí, o professor não acabou de falar que eu não posso ter um tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente? Mais ainda, se eu for discutir equivalência e eu ficar na dúvida, eu posso, perante ao artigo 3.2 do GAT, primeira sentença, diferenciar ou tributar em excesso um tributo interno em relação ao importado em mercadoria similar doméstica, produto similar doméstico? Não posso, né? Flagrante, violação de iuri, violação de direito. Então, a pergunta do nosso colega é no seguinte sentido, ora, o Brasil, ele pode ser condenado pelo programa Inovar Alto? Pode, e aí eu arrisco dizer, vai ser. Ora, mas como? A gente sabe que as regras do GAT podem ser invocadas uma a uma, né, por importadores em cada operação, poderia ser levada ao judiciário. Só que para evitar esse, digamos, varejo de ações judiciais, né, que cada importador teria que fazer, a própria União Europeia, uma das principais afetadas pelo programa, que não quer, por exemplo, trazer muitas de suas montadoras para cá, sofrendo pressão das próprias montadoras europeias, né, como Audi, BMW, Mercedes, Renault, Peugeot, uma série de montadoras, grandes marcas europeias. Olha, eu não quero ir para o Brasil fabricar, ter que fazer tapas do meu veículo lá para poder gozar da redução do imposto. Por favor, União Europeia, faça alguma coisa. E isso levou até um tempo, desde a implementação do programa. Somente em dezembro de 2013, a União Europeia inicia consultas no AMC para questionar o Brasil esse programa que foi implementado. E mais, levou praticamente um ano para se escolher o painelista. A fase de consulta, pessoal, só para vocês entenderem, a União Europeia tem 60 dias, né, eles têm 60 dias que sentar, o reclamante e o reclamado, no caso, a União Europeia e o Brasil. Vocês não conseguiram resolver amigavelmente? Vai iniciar a fase letigiosa. Vai se instaurar o painel. O painel é composto por três árbitros. Então, o painel vai decidir, com base no pedido feito pela União Europeia, se o programa governamental do Brasil, o Inovar Alto, ele é legítimo frente às regras do AMC ou não. É claro que a União Europeia pegou. Um dos principais questionamentos é, o Inovar Alto, ele viola o 3.2, primeira sentença? É o ponto forte da reclamação da União Europeia. Criou-se, então, acabaram de ser escolhidos os três panelistas, eles estão sentando neste momento para criar o programa de trabalho. E aí, eles têm mais ou menos entre seis e nove meses para fazer um laudo arbitral, fazer uma recomendação se o programa é legítimo ou não. Depois disso, de superar essa etapa, se o Brasil, no caso, eventualmente for perdedor, ele pode apelar da decisão e aí ele apela para um órgão permanente, que é o órgão de apelação do AMC, que é composto por sete árbitros, sete membros do órgão de apelação e três deles vão julgar o caso para as questões de direito, como geralmente ocorre nas cortes internacionais. Na primeira instância, esse grupo ad-hoc, como a gente costuma falar, que ele foi constituído só para aquele caso, ele tem um mandato, durante aquele período, de avaliar todas as questões de direito e de fato. Ok, levantei, apurei todos os fatos, apliquei o direito, fiz a minha recomendação. Se o Brasil, como a gente mencionou, for eventualmente o perdedor, o Brasil pode ir lá apelar, antes de implementar a recomendação, ele pode apelar para revisar somente questões de direito. E aí, o órgão de apelação vai decidir só na interpretação mesmo das regras do AMC, se houve violação, se os critérios, todos os testes que devem ser feitos para se avaliar uma inconsistência foram realmente estabelecidos ou percebidos. Então, o fato concreto, pessoal, a verdade é, o fato concreto é que o Brasil realmente tem grandes chances de perder esse caso e ter que abandonar todo um programa. Tudo bem, muitas montadoras vieram para o Brasil, por exemplo, o próprio estado de Santa Catarina, a BMW veio e fez uma montadora para se beneficiar do Inovar Alto, havia propostas de Land Rover, várias outras montadoras estavam interessadas, porque era um programa extremamente protecionista, é um programa que acaba estimulando a empresa a vir para o país para poder gozar dessa redução. Agora, ele é legítimo? Ele não fere as regras mais básicas do GATT, direito internacional? Ao meu ver, eu arriscaria dizer que claramente fere. Vamos ver como o Brasil vai se sair nesse programa. É até difícil o Brasil apresentar uma defesa. A gente vai ver, na aula de número 4, quais são as defesas que a gente pode fazer, as exceções gerais para eventual inconsistência ao GATT. Mas, já digo de antemão que não vislumbro nenhuma delas, não vejo o Brasil conseguindo enquadrar nenhuma defesa para justificar a inconsistência ao 3.2, primeira sentença. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer? Ou você uniformiza, a OMC não diz como você deve implementar a decisão, ou você aplica o IPI 30 pontos percentuais mais alto para todo mundo, ou você reduz o IPI para todo mundo, você tem que tratar isonomicamente como assim apregou a regra do 3.2 do GATT. Jóia? Então, há sim uma clara chance, uma clara possibilidade do Brasil perder esse contencioso e ter que enfrentar a modificação desse programa. Se o Brasil não quiser, o Brasil, novamente aquela questão, oferecer resistência, olha, o programa está gerando empregos, está trazendo muitas fábricas para cá, não quero modificar minha legislação, ninguém manda em mim. Digamos que ele fique durão aí no cenário internacional. Ora, na União Europeia, tudo bem. Nós estamos, veja o contexto que é complicado, nós estamos negociando um acordo de livre comércio, Mercosul e União Europeia, e eu sou nos principais mercados das exportações brasileiras, principalmente bens agrícolas. O OMC, por favor, me autoriza a retaliação. O OMC, claro, vai lá autorizar a retaliação. E aí, o Brasil, principalmente bens agrícolas, eu já imagino que seja esse o setor, vai enfrentar uma resistência enorme. E aí, o que vai acontecer? Os agricultores do Brasil vão ter que fazer uma pressão junto ao governo para que o setor automotivo se adeque realmente às regras do OMC, e que o Novo Aralto, enfim, acabe, se adeque a esse programa. Joia? Continuando, então, vamos ver a segunda pergunta que temos aqui dos nossos telespectadores. Como o Poder Judiciário tem interpretado a regra do tratamento nacional invocado pelos importadores? Essa questão também é de suma importância. A gente acabou de falar da interpretação do tratamento nacional no âmbito do OMC, talvez seja a regra mais discutida, mais enfrentada realmente no âmbito do OMC. E o Poder Judiciário? Como é que o Poder Judiciário encara a regra do tratamento nacional? Eu posso já adiantar que o Poder Judiciário, talvez, desde há muitas décadas, seja um grande aplicador da regra de tratamento nacional, porque ela não é difícil de ser aplicada. A gente vai ver, inclusive, que o STJ, em uma decisão recente, em 2013, disse que é auto-aplicável, que você tem que fazer apenas dois testes, que é o exame de similaridade e a tributação em excesso. Configurou esses dois estágios da aplicação da cláusula do 3.2, você tem que aplicar, você, juiz, aplica e estende o tratamento, obriga a extensão do tratamento isonômico, a extensão da paridade, a extensão do tratamento nacional. E aí, a gente pode olhar, primeiramente, o primeiro aspecto que é importante a gente cuidar quando a gente fala de tratamento nacional, é a figura da isenção heterônoma. O que é a isenção heterônoma? Não sei se vocês já escutaram, como a gente lê lá o artigo 151, inciso 3º da Constituição. Lá, cuida a chamada proibição de isenção heterônoma. Vamos ler com a gente? Olha só, vamos ver o que fala o 151, inciso 3º. É vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. O que estamos falando aqui, então? A União, ente federativo, pessoa jurídica e direito público, não pode instituir uma isenção, por exemplo, de competência dos estados, Distrito Federal e município. Vamos dar um exemplo clássico que acontece, chamada uma isenção de ICMS. Pode a União, por exemplo, editar uma lei federal concedendo uma isenção de ICMS? O ICMS, pessoal, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, é o Imposto de Competência dos estados. Pode a União, então, veicular uma isenção de um outro ente tributante, de um outro sujeito ativo, no caso, os estados e Distrito Federal é que são competentes para instituir o ICMS? A Constituição diz claramente que não. O 151, inciso 3º. Tá, mas vamos pensar, então, no âmbito do GAT. Ora, quando o Brasil negocia um acordo internacional como é o GAT, negocia os acordos do AMC, quem é que representa o Brasil nas relações exteriores? Não é a União? É a União, de fato. A União, ela atua como pessoa jurídica, né, de direito público interno, mas nas relações exteriores, nas relações internacionais, atua como pessoa jurídica e direito público externo, correto? É ela que uniformiza a vontade e leva a posição brasileira numa negociação internacional. É ela que fecha a posição. Ora, é isso que nós queremos. Essa é a vontade do Brasil. Quando ela atua como pessoa jurídica e direito público externo, a gente pensa, vocês podem pensar, ora, é a União realmente que está falando em seu próprio nome, ela está agindo só em interesse próprio ou ela está atuando em nome do Estado brasileiro, do Estado nacional, representando, inclusive, Estados, municípios, Distrito Federal, todos os cidadãos brasileiros. ela está atuando em nome do Brasil. Então, quando a União celebra um acordo internacional, como é o acordo GAT desse porte, ela pode acabar implicando em renúncia fiscal de ICMS, de impostos sobre serviços de qualquer natureza, de competências dos municípios, pode acabar implicando numa isenção de ICMS, como a gente falou. E isso vai violar o 151, inciso 3º? Ou seja, isso vai se constituir uma isenção heterônoma? Não. Quando a União, então, estiver negociando um acordo internacional, como é o GAT que a gente vem falando, as isenções que decorrerem do GAT, seja de um tributo estadual, municipal ou distrital, não serão consideradas isenções heterônomas. E é aí que a gente tem um agravo de instrumento, um agravo de instrumento número 223, 336, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, muito interessante ainda, de 2008, que fala o seguinte, a limitação prevista lá do 151, inciso 3º, da Constituição, que cuida da isenção heterônoma, não se aplica às hipóteses em que a União atua como sujeito de direito na ordem internacional. Vejam só, então, eu não estou atuando como ente federativo, meramente ente federativo, União, estou atuando como um sujeito de direito internacional e, por isso, você pode falar em nome da União. Imagine, então, a seguinte situação, meus amigos, imagine, o governo do estado de São Paulo, na década de 80, resolve editar uma isenção para produtos da cesta básica, uma isenção de ICM. O ICMS nem se chamava ICMS, ele se chamava ICM, ele não incluía ainda serviço de transporte intermunicipal e interestadual, era só impor circulação de mercadorias. A isenção para os produtos da cesta básica, o que o estado de São Paulo queria conceder, era para o peixe seco salgado da cesta básica. Então, temos uma isenção de ICM para peixe seco salgado, visando justamente estimular população mais carente, visando estimular o consumo das famílias, reduzir a carga tributária para um peixe seco salgado, era um produto integrante da cesta básica. Os importadores muito atentos a essa situação, olha, existe no âmbito do GAT, basicamente, o 3.2, primeira sentença que a gente vem falando aqui, existe uma regra que diz o seguinte, tributos internos, no caso, ICMS, o ICM, tributos internos, toda vantagem que eu conceder um tributo interno para a mercadoria doméstica, eu devo conceder para o produto importado, ou seja, o peixe seco salgado que é o similar doméstico, essa benesse, essa isenção, esse favor fiscal que o governo de São Paulo garante a esse peixe, deve ser estendido para o peixe seco salgado importado, e aí, vem o caso emblemático, né, o qual é o peixe seco salgado que o Brasil importa muito, né, qual que é o peixe seco salgado que não é integrante da cesta básica, o Brasil não produz, mas, que os importadores queriam que o judiciário reconhecesse a extensão, o poder judiciário analisa a questão, e aí se deprende com o bacalhau da Noruega, olha só que legal, o peixe seco salgado importado que os importadores consideravam que havia um similar nacional da cesta básica, é o bacalhau da Noruega, e aí vocês podem, peraí, uma coisa tem a ver com a outra, né, tem bastante a ver, o julgamento da STF nos pareceu um pouco mais político, mas ele foi extremamente importante para o reconhecimento das cláusulas do GATT no ordenamento jurídico interno, e principalmente a aplicação do tratamento nacional no âmbito do Brasil, o Brasil reconheceu, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a extensão desse favor que era para o peixe seco salgado da cesta básica e estendeu esse favor para o bacalhau da Noruega, olha só, então houve realmente a extensão do favor fiscal e aí você pensa, bom, mas não era uma isenção heterônoma, como é que a União que negociou o GATT estendeu para o peixe importado, para o bacalhau da Noruega, um ICMS, uma isenção que era de competência dos estados, aí vale aquele julgado que a gente falou, olha, a União quando negociou o GATT não atuou em nome próprio, atuou em nome do Estado brasileiro e aí assim afastou-se a isenção heterônoma, não, recai no 151 inciso terceiro da Constituição, joia? Então vejam só que a gente tem aplicação prática, né, do acordo do GATT e acabou se estendendo para o bacalhau da Noruega, um favor fiscal que tinha sido concedido somente para o peixe seco salgado, do governo do Estado de São Paulo. Nisso então, pessoal, foi decidido, inclusive, olha só, Recurso Extraordinário 111, 711, de relatoria do ministro Rafael Maia em 1986. Novamente, estávamos em pleno início, na verdade, da rodada do Uruguai, da oitava rodada do GATT e ainda não tínhamos nem sequer a Organização Mundial do Comércio criada, mas plena vigência do 3.2 do GATT. E aí, ele fala o seguinte, desde que o bacalhau importado da Noruega, conforme é incontroverso, não tem similar nacional, a sua correspondência é com a espécie peixe seco salgado de origem interna que goza de isenção de ICM. Segundo o artigo 3º do GATT, olha só, ele me precisa lá, o produto importado por outro país signatário do acordo goza da isenção concedida a produtos similares de origem nacional. Há um certo descuido porque ele diz, não existe similar nacional no bacalhau da Noruega. Ora, ele queria dizer que não existia um peixe idêntico, na verdade. Se não tiver um similar nacional, pessoal, a gente não consegue enquadrar a aplicação do artigo 3º porque você só pode estender, na verdade, um favor, uma paridade tributária se eu desse tratamento para o produto similar nacional. Mas ele queria dizer o seguinte, que não há um produto idêntico, mas deve ser estendido o tratamento para o bacalhau importado que é concedido para o peixe seco salgado do mercado interno. Era isso que ele queria dizer e é isso o julgamento, foi um julgamento importante que resulta na súmula 575 da STF que fala o seguinte, a mercadoria importada de país signatário do GAT ou membro da LAUC que atualmente é a LAD estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional. Então, a súmula 575 está tão somente na verdade reiterando a disposição do 3.2 do GAT. Vejam que vira a súmula do STF a aplicação do 3.2 e aí ele fala especificamente aqui era o caso do Bacalhau. Inclusive, o STJ Superior Tribunal de Justiça fala lá na súmula 71 de modo semelhante, olha só, ele vem incorporar como ele ia enfrentar muitas questões de interpretação de lei federal e tratado, o STJ edita a súmula 71 que fala o Bacalhau importado de país signatário do GAT é isento do ICM. Vejam só, e aí tem o leading case, o Recurso Especial 711 do Rio de Janeiro. O Bacalhau oriundo do país originário signatário do GAT peixe seco que é goza da isenção do ICM tal como peixe seco salgado de produção nacional. Agora um ponto muito interessante, não há divergência, não teve ninguém que pegou essa filigrana aí da diferença entre o Bacalhau da Noruega e o peixe seco salgado, teve um voto divergente, até peço licença para ler rapidinho, o argumento central é ser o Bacalhau similar ao peixe seco salgado. De fato, é exatamente isso que deveria ter sido discutido. Sem dúvida, no plano material a conclusão é correta. O Bacalhau é sempre o desidratado. No âmbito jurídico, no entanto, data vênia, o raciocínio deve se deslocar para o plano do ser para o do dever ser. A isenção do tributo decorrente do GAT ou mesmo da LAUC não se preocupa com a analogia física. Não é bem isso, na verdade, a gente sabe que um dos critérios de similaridade é as propriedades físicas. Isso pouco ou nada importa, segundo ele. O sentido é eminentemente econômico. O sentido econômico é correto a gente afirmar isso. O IG busque estabelecer o equilíbrio na lei da oferta e da procura entre os produtos nacionais e estrangeiros. A finalidade que um dos fiscais incidentes em mercadorias importadas havendo similar nacional não dificulte desestimulando as importações. Então, finaliza da seguinte forma. O ponto nodal, o ponto central da questão, reside neste pormenor. O peixe seco, salgado e nacional economicamente concorre com o bacalhau norueguês? Claro que essa é a questão que salta os olhos. Evidentemente, não, segundo o Vicente. Os destinatários, especialmente os consumidores, são distintos. preferência dos consumidores, lembra? Ninguém admitirá o bacalhau ser substituído pelo pirarucu seco. Sabores inconfundíveis não marcam presença nos mesmos cardápios. E é mais, não há, pois, similaridade econômica entre o bacalhau e o peixe seco brasileiro. Ambos, nesse aspecto, correm de maneira distinta. Ora, é claro que ele fez uma avaliação mais aprofundada, mas também houve, digamos, alguns escorregões aí, porque a analogia física sim é importante, é o ponto de partida, peixe desidratado é o ponto de partida. Agora, é claro que economicamente talvez estejamos falando de coisas diferentes. O fato é que o reconhecimento já do Supremo Tribunal Federal para a aplicação da isenção, a extensão da isenção do ICMS do peixe seco para o bacalhau importado foi extremamente importante para o Brasil conquistar, ganhar espaço à interpretação do GAT nas cortes nacionais, inclusive virando súmula, a súmula 575, a súmula 71 do STJ. E aí a gente tem outros casos, como o próprio Recurso Especial 323-812, que defende a existência de similaridade, que não existe bacalhau no Brasil, isso é irrelevante para desconstituir os efeitos da súmula 71 do STJ. Se há isenção para pescados, sendo o bacalhau importado uma espécie desse pescado, prevalece a força do artigo GAT. Aí ele simplificou um pouco mais quais seriam os produtos que estariam sendo em questão nesse caso específico. Temos ainda, por último, gostaria de mencionar ainda a decisão de 2013, que eu abri essa aula mencionando, uma decisão do STJ, dando uma força tremenda novamente para o 3.2 do GAT. Olha só o que ele fala, o ministro Mauro Campbell, num julgamento do Recurso Especial 120-5393 do Rio de Janeiro. A cláusula de obrigação do tratamento nacional é uma norma autoaplicável, pois tem como condicionante apenas o teste de duas fases. Ou seja, primeiro, eu tenho que verificar a similaridade entre os produtos domésticos importados, perfeito, e segundo, verificar a ocorrência de tributação superior do produto importado em relação ao doméstico. Veja só que ele emenda, ele faz um recurso especial, ele fala, corte originária, TRF, no caso, era o TRF4, faça o teste do 3.2, porque você é obrigado a analisar uma norma autoaplicável, e acaba, então, interpretando de um modo muito interessante e recente o artigo do tratamento nacional, novamente nas cortes brasileiras. brasileiras, né? Outro questionamento, então, que a gente mencionou no começo da aula, é a questão da tributação equivalente. Como que eu, por exemplo, qual seria o tratamento, então, da PIS importação e da COFIS importação, uma vez que não são tributos internos? Lembra, o GAT, artigo 2º, parágrafo 2º, linha A, fala que o membro não está impedido de impor encargos equivalentes na importação, então, ele pode também instituir outros tributos para dar uma equivalência na carga tributária, justamente porque o produto nacional estava desfavorecido no Brasil, porque o produto nacional pagava PIS mercado interno e COFIS mercado interno. E aí, no STF, surge um caso interessante que agora, atualmente, exatamente nesse momento, está, foi definida a repercussão geral, que é o recurso extraordinário 633-345, cuja relatoria é do Marco Aurélio de Mello, que cuida da diferenciação de alíquotas entre PIS importação e COFIS importação. Então, vai ser um recurso extraordinário que vai, realmente, dar o que falar e tem tudo a ver com o artigo 2º, parágrafo 2º, alínea A, do GAT. Joia? Vamos ver, então, a nossa última pergunta de nossa aula número 3. Rótulos de embalagens com informações sobre o processo de fabricação do produto podem resultar em violação das regras do OMC? Essa pergunta também é extremamente importante. A gente falou, então, nessa primeira parte da aula, da questão do tratamento nacional vinculado às regras tributárias. Falamos, então, de excessos dos impostos dos tributos internos e também da questão do encargo de efeito equivalente, que não é um tributo interno exatamente, é um tributo vinculado à importação, mas ele também tem que guardar a paridade com o 3.2, parágrafo 2º do artigo 3º do GAT. Ou seja, tem que ter isonomia ao instituir uma obrigação tributária somente do lado da importação e tem que ter uma correlação com algum tributo que esteja onerando o mercado interno, na mercadoria similar doméstica. Joia? Mas o GAT ele vai um pouco além, ele também estabelece o parágrafo 4º, então eu tenho, além do artigo 3.2, uma arma poderosa que está consubstanciada no 3.4. O 3.4 basicamente fala o seguinte, que eu não posso dar um tratamento menos favorável para o produto importado em relação ao similar doméstico no que diz respeito a leis, regulamentos, exigências relacionadas com a venda, oferta para venda, compra, transporte, distribuição e utilização no mercado interno. Respondendo a pergunta então do nosso colega, o 3.4 ele fala o seguinte, vocês membros do OMC, você Estado, por exemplo, brasileiro, que é um membro do OMC, você pode com informações de processo de fabricação violar as regras do OMC? Pode, de certa forma, por quê? se o Brasil editar, seja em nível municipal, nível estadual, distrital ou federal, um regulamento que diga o seguinte, imagine a seguinte situação, meus amigos, imagine um regulamento interno que o Brasil faça constar que produtos transgênicos têm que ter a informação no rótulo, que ele é um alimento elaborado a partir de milho transgênico e ele tem que ficar numa sessão separada do supermercado, uma sessão toda vermelha, em que a pessoa olha de longe e vê que aquilo não sabe nem o que é, mas pode ser um potencial à sua saúde. Ora, digamos que o alimento nacional, por exemplo, um salgadinho de milho que é fabricado no Brasil, não utilize milho transgênico e o alimento que seja importado, o salgadinho nacional que seja importado, utilize milho transgênico e esteja submetido a essa regulação interna. Essa regulação implica um tratamento menos favorável para o produto importado? O que vocês acham? Vocês acham que o produto nacional sendo colocado numa sessão distinta, às vezes, com algumas informações que alertam o consumidor, que deixam o consumidor com medo de adquirir aquela mercadoria? Eu tenho que olhar no mercado e buscar a existência desse tratamento menos favorável. Se eu encontrar isso, eu estou violando o artigo 3.4. Veja, então, que eu tenho a possibilidade de ferir o tratamento nacional no que toca a leis e regulamentos. Existem vários casos, muitos deles são regulados pelo próprio acordo de barreiras técnicas do MC, que sofistica, de certa forma, que detalha um pouco mais a questão do tratamento nacional para leis e regulamentos, para a questão de rotulagem de mercadorias. E isso, hoje, são inúmeros os exemplos da atualidade. quais são as mercadorias que sofrem rotulagem por parte de alguma medida governamental. Esse ponto também é importante. Tem que ter, para o Brasil ser demandado, lógico, eu tenho que ter um ato de governo, alguma intervenção do governo nessa prática. Se for um selo de uma entidade privada que faz por contra própria essa certificação, essa rotulagem, sem qualquer intervenção do governo federal, aí, claro, eu não tenho como acionar o Estado brasileiro para responder por aquilo. muitos desses selos, a gente vai comentar, por exemplo, os selos de fair trade, de comércio justo, que segue os padrões de normas sociais, o carbon footprint, que é a impressão de carbono, quanto se gasta de carbono para aquele produto. Muitas dessas mensagens em rótulos nos produtos são feitas por entidades privadas. E aí, ficam imunes à regra do tratamento nacional, porque, no final das contas, eu só consigo demandar um Estado, um país, um membro da organização por uma eventual violação do 3.4. Não consigo demandar entidades privadas, porque é um tratado internacional e é celebrado pelos membros, pelos sujeitos públicos de direito internacional. Joia? Então, uma primeira disputa, foi a primeira disputa, na verdade, da ERO-MC no tocante à violação do 3.4, foi justamente o caso da gasolina. Nesse caso, foi a disputa de número 4, o disputa sétimo e número 4, foi considerada a primeira disputa que realmente resultou num painel e num laudo do órgão de apelação da ERO-MC, foi levada a cabo por Venezuela e Brasil contra os Estados Unidos, a questão da gasolina reformulada. O que os Estados Unidos queriam? Era a primeira vez que o Brasil testava o sistema e era muito interessante. Os Estados Unidos criou, na década de 90, o chamado Clean Air Act, a lei do ar limpo, do ar mais puro. Por meio dessa lei, ele falou o seguinte, que as gasolinas agora que vão ser comercializadas nos Estados Unidos têm que ser reformuladas, têm que ter menor emissão de carbono na sua queima. Para eu impor esse parâmetro de quanto ela deve ser reformulada, eu tenho que utilizar estatísticas, parâmetros anteriores que são feitos pelas refinarias dos Estados Unidos. Olha só. Então, os Estados Unidos impõem um critério seguinte, vocês, norte-americanos, vocês vão reformular a gasolina de vocês, certo? Vocês têm, desde a década de 90, os parâmetros de queima da gasolina de vocês e vocês vão reformular com base nos parâmetros de queima. Aquele que queimava mais vai ter que, logicamente, se adequar, melhora a normativa, aquele que queima menos se adequa um pouco menos, pois ele já está convergindo mais próximo desse estándar, desse padrão. Mas a gasolina importada, a gasolina brasileira e venezuelana, que não tem refinaria nos Estados Unidos, que ela já vem pronta, como que eu pego o parâmetro dessa gasolina? Vou lá no Brasil ver qual que era o padrão da refinaria? Vou na Venezuela? Estados Unidos disse, não, eu pego uma média das refinarias norte-americanas e aplico para a gasolina importada. o Brasil vai ter que se submeter ao padrão da gasolina estabelecida pelas refinarias nos Estados Unidos. Olha só. E aí, lógico, né? O Brasil, mas como assim? Essa medida geóloga 3.4, você me dá um tratamento menos favorável ao produto importado em relação ao similar doméstico. Ora, por que que eu não posso mostrar os meus dados para vocês, Estados Unidos, para eu reformular a minha gasolina de acordo com os meus critérios, de acordo com a minha performance? E tem que usar a performance do americano para reformular a minha gasolina? A performance de vocês é horrível, né? Vai ter que adequar, ter um custo muito maior. Então, vejam como o comércio internacional, como as normas, esse tipo de ato, ele pode, na verdade, esconder arbitrariamente uma proteção para os produtores nacionais. E aí, a OMC entra em jogo para justamente tentar com o 3.4 cobrir essa esse problema na implementação dessa medida. É justo que os Estados Unidos faça isso, né? Que os Estados Unidos possam justamente reformular a gasolina. Mas, é claro que ele tem que ser razoável, isonômico nesse tratamento. Certo? E aí, como é que o STJ decide um caso em relação ao 3.4? É interessante o recurso especial 132.0737 do ministro Ari Pajendler em 2013 fala o seguinte, que não era razoável uma exigência fiscal na importação que resulta na selagem de 23.148.000 caixas de fósforo importadas. Método de fiscalização que não é razoável porque gravoso e aparenta uma finalidade extrafiscal. Ora, é comum na importação que o produto importado tenha que apor um selo e eu ter que colocar um selo na mercadoria importada. Isso pode ser um custo enorme para o importador, mas eu não tenho esse selo na mercadoria nacional, no fósforo nacional. Isso é um regulamento que fere o 3.4. O STJ não aborda explicitamente o 3.4, mas ele vai pela via do princípio da razoabilidade para dizer, olha, não há isonomia nesse tratamento. Vamos, por favor, desconsidere essa exigência sobre a obrigação acessória tributária porque ela viola a regra da razoabilidade. E é lógico que isso poderia ser muito bem enquadrado pelo 3.4. Para fechar, um último caso também muito interessante que foi diante do 3.4 também é a disputa de número 135, a questão da União Europeia e o amianto. Ora, a União Europeia, pessoal, a França foi um dos primeiros países aí que baniu uma espécie de amianto chamado amianto crisótila. Ela baniu por que esse amianto crisótila? Ela disse o seguinte, ela passou um regulamento que afetava basicamente esse amianto que era importado e o amianto nacional não tinha esse banimento, ele continuava sendo comercializado. Mas qual era a grande diferença entre o amianto importado e o amianto nacional? Esse amianto importado da espécie crisótila, ele era cancerígeno, ele é extremamente cancerígeno. Ora, eu tenho o direito de regular as importações de um amianto que afeta a minha população, a manipulação pelos trabalhadores vai resultar num câncer desses trabalhadores? lógico que tem direito, você deve, na verdade, a população vai clamar por essa regulamentação. Mas aí, é interessante notar que antes mesmo de chegar na constatação da violação do 3.4, o painel disse, realmente, eu tenho produto similar, o amianto importado cancerígeno, ele é similar ao amianto nacional. o tratamento, o banimento desse tipo de amianto importado, ele é então um tratamento menos favorável e há uma violação do 3.4. Lógico, a União Europeia, que isso, não, peraí, apelou, recorreu ao órgão de apelação para demonstrar que se tratavam de coisas diferentes e não haveria violação do 3.4. E o que eles alegam basicamente? Olha só, o órgão de apelação ele dá uma sabatinada no painel, na estança inferior, dizendo o seguinte, você, painel, não fez o dever de casa, porque você deveria ter visto no mercado que o amianto importado, ele causa risco grave à saúde e isso é um critério importante que afeta características físicas da mercadoria, ele é, portanto, diferente do amianto nacional e ele também afeta hábitos e preferência dos consumidores, quem são os consumidores? Os trabalhadores que manipulam esse amianto, então, não houve constatação de similaridade e aqui, quando você não tem o produto similar ao importado, você faz a regulamentação que quiser, não vai haver inconsistência ao artigo 3.4. Joia? Interessante, então, a saúde afetada pela manipulação de uma mercadoria foi um critério que deveria ter sido levado em consideração e foi levado no final, pelo órgão de apelação, para afastar a similaridade, então, não houve produto similar nesse caso, mesmo ambos se tratando de amianto, olha só. Joia? Então, a gente vai encerrando essa aula de número 3 e o que a gente viu na aula de hoje? Então, a gente abordou basicamente a não discriminação de medidas internas, não discriminação seja em termos tributários em termos de regulamento. Vimos amplamente a questão do tratamento nacional, do 3.2 e do 3.4. Então, cuidamos do tratamento nacional para atributos internos, basicamente, no Brasil, a gente teria a questão do IPICMS, vimos ainda que o STF e o STJ há muito tempo aplicam essas cláusulas, inclusive resultando em súmulas, questões que viraram sumuladas, súmula 575 do STF e súmula 71 do STJ. Então, e aí a gente fecha esse tema de tratamento nacional e a nossa terceira aula. Eu espero vocês no nosso quarto encontro para continuar com o tema agora de barreiras não tarifárias. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br